50% mais bonito com a câmera nova Cara, estou com uma Elgato Facecam Comprei uma Elgato Facecam Tive que comprar, tive que comprar, né? Está aqui a minha Elgato Facecam Eu não vou mostrar a parte da frente, cara Porque, cara, eu comprei no Mercado Livre E agora o Mercado Livre Agora o Mercado Livre inventou uma putaria De que eles não mandam mais produtos com caixa Para proteger o meio ambiente E as vaquinhas E os ursos pandas Irmão, eu quero ligar meu computador Eu quero que um urso panda exploda, tá ligado? Eu não estou nem aí para meio ambiente Aí, para Não é para economizar dinheiro com embalagem, fita e espaço nos carros Não é nada disso, pessoal E se você discordar Que em vez deles botarem isso numa caixa Gastarem fita durex, né? Ali, pá Em vez deles gastarem nisso, né? Assim o produto também fica menor, né? Porque vai trazer só com a caixa do produto Não vai ter uma caixa em volta Então os entregadores vão poder aumentar a meta dos entregadores em 10, 15, 20% Porque agora vai ter caixa sobrando, né? Não, isso é pelo bem-estar É pelas crianças É pelos ursos pandas Não é para eles economizar dinheiro, entendeu? Não é para eles economizar dinheiro E se você falar alguma coisa contra isso Você é o quê? Você é contra o planeta? Você deve ser um bolsonarista estuprador de girafas, não é mesmo? Então de ninguém pode É aquelas estratégias São aquelas estratégias que as empresas utilizam Que, cara, ninguém vai ficar contra isso, tá ligado? É tipo a lei da igualdade social pelo bem-estar do indígena brasileiro Aí tu vai ler o que é o resumo da lei É 17% de CMS em alguma coisa Mas o nome da lei é bonita, né? Se tu falar contra aquela lei Que é o aumento de 17% de CMS em algo O pessoal fala Ah, mas você é contra a igualdade social pelo bem-estar do indígena brasileiro Você é contra isso? Você por um acaso é um nazista? Você por um acaso é Hitler? Entendeu? Então, tipo assim É uma parada que, tipo, a gente precisa ficar tranquilo, né? E aí é complicado, né? Porque fazia tempo que eu não comprava Pelo menos fazia tempo que eu não comprava algo caro no mercado livre, né? E aí eu comprei aquilo ali, né? Que é R$1.400,00, essa webcam Peguei numa promoção Uma promoção, né? Porque é uns R$2.200,00, R$2.300,00 Geralmente o preço normal de uma webcam dessas E o legal de tudo é que, tipo assim Eles dão uma palavra secreta A pessoa que não tiver a palavra secreta Não pode receber o produto, né? Aí vieram sábado e entregam Ela não estava, né? Não tinha ninguém na recepção pra pegar Aí acabaram voltando e me entregaram Falaram que iam entregar e reentregar na quinta-feira Mas entregaram ontem, na segunda, tá? Mas deu tudo certo, tranquilamente Tinha que falar a palavra secreta, né? Falei a palavra secreta no ouvido do entregador Pra ver se ele liberava ou não o produto de entrega, né? Isso, sei lá, né, cara? Isso... Assim, novamente São aquelas atitudes que, olhando Realmente parecem interessantes E quem criticar é contra o meio ambiente Ou é algo do tipo Na verdade é apenas uma desculpa Pro mercado livre gastar menos em embalagem E como o produto não tem aquela embalagem Tipo um Huffles, né? Que metade ar Eles conseguem botar mais coisas No porta-mala de um carro Ou numa fiorina Ou num caminhão Ou na coisa que for entregar No veículo que for entregar Então, tipo, pra eles é bom Pra eles é muito bom E pra ti, eu não sei Eu não saberia me dizer pra você Se isso é melhor ou não Só sei que estragou a caixinha Porque de um dos lados Tá aquela etiqueta branca aqui Que vocês estão vendo Essas duas etiquetas Essa aqui já vem Mas essa aqui eles colaram E do outro lado É a caixa praticamente inteira 90% dela com uma etiqueta branca Dizendo, ó A palavra 90% branca ali, sabe? Meio que estragou a minha caixinha Que eu queria deixá-la em exposição aqui Assim como eu deixo, por exemplo A minha Stream Deck aqui Não posso Não posso deixar Fazer o que, né, cara? São, né? O novo normal, né? O novo normal, né? Trabalhar pra pagar imposto E comprar em sites Que nem envio Nem na sacolinha plástica Os bagulho pra ti, né, cara? Malditos Mesma desculpa que a Apple deu Pra tirar carregador de iPhone É, exatamente Ah, tu vai comprar Não vai ter carregador Vai ser mais barato? Não Mas pense nas crianças, não é mesmo? Pense nas crianças Aí tu reclama disso Tu é o quê? Tu é taxado aí nas redes sociais, né? Então foi uma jogada de mestre Do Mercado Livre Devemos admitir Que isso realmente foi Uma sacada de mestre deles, né? Então foi uma jogada de mestre